Fala rapaziada, tudo bom? Voltei aí de praxe, né? Final do ano chegando, estamos no mês de setembro agora Já no meio de setembro, né? Pro final, hoje já é dia 21, a final de setembro E eu vim aí passar um vídeo pra vocês, como sempre, dando algumas dicas, tá? Eu sei que muitos de vocês me procuraram no Instagram, eu agradeço aí pelo carinho de vocês aí Pelo Instagram, aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube também, sentindo falta dos nossos vídeos Então, pessoal, eu parei um pouquinho de postar vídeos mesmo, porque aqui no YouTube é um pouco difícil Esse tempo que eu paro, por exemplo, eu tô cheio de serviço aqui pra fazer Esse tempo que eu paro aqui é pra ajudar vocês mesmo E às vezes não tem um retorno que a gente gostaria de ver, né? A interação, às vezes você olha ali, tem, vamos por, 600 visualizações Cinco curtidas, né? Aí o pessoal assiste, aproveita o nosso conteúdo, segue as dicas E não tem coragem ali, dá pelo menos uma curtida pra baixo, né? Um dislike Não tem problema, o negócio era o camarada participar, né? Seria bom Mas, enfim, nem só por isso também, é porque eu também não tive tempo, tá? Mas tô fazendo esse vídeo, comenta aí pra mim de onde você é E também, né? Há quanto tempo que você tá na área, isso é muito legal pra gente conhecer Pessoal, final de ano chegando, a dica é Insumo, vamos falar um pouquinho sobre insumo? Rebolo, ó, eu troquei o meu rebolo semana passada Meus rebolos estavam bem pequenininhos, ó lá, o rosa E o cinza, ali, ó, o cinza e o rosa Tá vendo? Tavam bem pequeno já Todo mundo sabe que atualmente eu uso a Result Atualmente Quem sabe depois eu vou utilizar o tipo de máquina Mas atualmente tô usando a Result Aquela máquina da escola, tá? É, então assim, pessoal É uma máquina que tem me servido bem Tem me servido bem Eu não tô tendo a agilidade que eu quero com essa máquina hoje A máquina é muito boa Mas eu tô precisando de uma agilidade maior ainda Tô pensando até em partir pra uma outra técnica aí Pra ver se ajuda um pouco Mas é uma máquina que tem me servido muito bem Então eu troquei os rebolos dela Troquei os dois agora Porque já tá chegando o final do ano E daqui pra frente a pauleira Do mês passado pra esse O movimento aumentou muito aqui na oficina Aumentou muito mesmo E eu faço tudo aqui Corro lá, faço a rota Algumas clientes que mandam pelo Moto Uber E algumas clientes que eu consigo enviar também Nós mesmo assim Tem que parar pra enviar e tal Enfim E aí Eu tava olhando ali a minha gavetinha ali atrás Ali ó Ali é onde eu coloco as molinhas Parafusas Tá vendo? As gavetas ali ó Eu tenho quanto mola original Quanto mola similar Porque tem sempre aquela cliente chorona Que acha caro a mola original Então com todo prazer Eu vou lá e falo Não, eu posso comprar mais barato Eu coloco a mola similar Ah, eu quero dar mais barato Eu vou lá e coloco Então as Quanto as molinhas O que eu passei ano passado? Eu passei um problema com isso As minhas molas Quando chegou no mês de Dezembro Já tava acabando Eu falei Não, vai dar pra atravessar o mês Oh, na mesma semana acabou tudo E eu fui atrás das molas As que não eram original As similares Não achei lugar nenhum pra enviar Aqui na minha cidade Tá? E fiquei naquele desespero Perdendo o dinheiro Com molinha Porque não tinha mola Já pensou? Que absurdo Mas isso acontece Porque às vezes você tá acostumado Em vamos se pôr Em trocar Aqui na oficina Não sei Vamos se pôr Que eu troco Umas cinquenta Cem molinha por mês Vai girar em torno disso Cinquenta Cem molinha por mês É no mês bom Ah, no mês ruim Eu troco por mês É por mês umas vinte Eu falo Ah, então beleza Esse mês vai ser vinte Não dá pra comparar Dezembro é um mês Que é Graças a Deus Um mês muito bom Ó Agosto, setembro, outubro Novembro, dezembro Esses cinco meses São meses quentes É assim De serviço Muito serviço Começa a entrar um dinheirinho Na conta Mês de novembro Entra a primeira parcela Décimo terceiro Pra muita gente Então o pessoal sai Pra poder afiar as facas Sai pra fazer outro tipo De serviço Como vocês sabem Aqui na loja Eu coloquei aqui na loja Como uma renda extra Eu não sei se vocês sabem Mas eu coloquei um painel de chave Pra fazer cópia de chave Tiago, nossa Mas a demanda já é louca Aí pra alicate Sim, mas a cópia da chave É um minuto que a gente gasta Pra fazer Não gasta tempo nenhum E a margem é boa E esse Essa cópia de chave É boa porque Todo cliente que chegava Aqui na loja Minha loja é de frente Pra rua Ah, não faz cópia de chave Não, então o pessoal Não entende assim Como cutelaria Faz só serviço de afiação Alguma coisa de Faz fabricação de algumas peças também Não, eles querem Ver uma lojinha assim Já imagina que faz chave Então a renda da chave Tem sido muito boa pra mim aqui Tem pagado meus custos Aqui da loja Aluguel É luz Internet Enfim, né Internet eu não pago Porque eu pego do vizinho aqui Ele deixou, né O vizinho que é o dono Proprietário aqui Me liberou a internet Então eu não preciso pagar Mas enfim Tem sido muito bom pra mim É um serviço rápido Um serviço rápido Um minuto Eu vou lá e identifico O difícil foi saber Identificar o Thiago Hoje, graças a Deus Tô identificando bem Tive um amigo aí Que tá me ensinando até hoje E me ajuda muito Então o importante é isso A gente ter pessoas Pra ajudar a gente Eu tenho Um amigo Igual um irmão pra mim hoje Então eu aprendi a identificar a chave Então o cliente chegou com a chave Vou lá Dois minutinhos Coloco na máquina Vum Fez e já entrega O pessoal que copia a chave sabe Né Então isso não tem me atrapalhado Não mudou nada pra mim Falar a verdade Que aí às vezes É até bom que eu levanto um pouquinho Dessa cadeira aqui Levanto Vou lá e ando um pouquinho Porque se a gente ficar só em cima da máquina aqui Acaba sedentarismo atacando Né Pessoal Então o final do ano é muito bom Se você tiver Como comprar Rebolo extra Compra Você que tem uma demanda boa Ou você que vai ser o primeiro ano seu como afiador Esses meses Esses três últimos meses do ano Cinco né Mas os três últimos Outubro, novembro, dezembro São meses muito top Pra você Que tá entrando na área Pra você que já tá na área Então se prepara Não Corre o risco que eu corri não De acabar em suma Eu tenho que ficar correndo atrás de uma coisa ou outra E vamos se pôr Já aconteceu comigo um incidente De eu quebrar a quina desse rebolo É diminuir E eu tenho que trocar o rebolo Já pensou se eu não tenho outra aqui de reserva O que que eu faço agora Eu ia me arrebentar Ter que trabalhar com um rebolinho pequenininho Que é horrível A produtividade cai Vai lá embaixo Porque eu não afio na alta rotação Igual muitos de vocês Eu afio com rotação média Aqui É dois mil e Eu acho que é Dois mil Quatrocentos RPM Não lembro muito bem Essa máquina Eu acho que é por aí né De dois mil a quatrocentos De dois mil duzentos A dois mil e oitocentos RPM Um negócio assim Mas é a rotação média Não é a rotação alta não Então se eu tiver um rebolo pequeno aqui Minha produtividade vai lá embaixo Então eu sempre tenho um rebolo Mantenho um rebolo grande Quando ele começa a diminuir Uma polegada e meio Eu já quero trocar Aí o pessoal fica Nossa Mas troca o rebolo muito rápido Eu estou trocando o rebolo aqui Ah não sei Uma vez no ano Estou trocando o rebolo E se precisar Eu troco Eu precisei trocar duas vezes no ano Eu troquei Duas vezes no ano Por quê? Porque o rebolo Ele 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 quebrou né A quina Como eu falei pra vocês E diminuiu muito Então Aí eu precisei de trocar Mas geralmente Uma vez no ano Aí o camarada Fala bem assim Nossa Mas é muito caro Trocar um rebolo Desse daí Né É vamos se pô Eu gasto aqui trezentos e pouco Pra trocar os dois rebolos Mas eu faço aí Não sei quantos alicates Com um rebolo desse Por exemplo Ó Só de ontem De ontem Ontem pra hoje Não sei Cento e cinquenta e seis Tem mais cinco aqui Cento e sessenta alicate Vamos se pôr O que eu fiz Não tirou nem Uma pelinha do rebolo Então calcula aí Com vocês Minha fiação é doze reais Cento e sessenta alicate O que que é esses trezentos reais? Então assim É Pra mim é irrisório Trocar o rebolo Começou a me incomodar Eu já troco mesmo Eu gosto de trabalhar Com ferramenta Boa Certinho Tá Então essa é a dica Pra vocês Final do ano aí Coloca alguma coisa Pra vender na loja Não sei se você tem uma loja Coloca um copo pra vender Se você não tem loja Tá em casa Sei lá Coloca outras coisas Pra atender também Esse tipo de cliente Tá Tipo Sei lá Pega uma faca aí Pra vender também Uma faca artesanal De repente você tem Um fornecedor bom Pra quando o cliente chegar E vir afiar a faca Pra você Você poder oferecer Uma faca pra ele Uma chaira Então eu tenho pensado Muito nisso Pra aumentar o ticket médio Então pessoal Final do ano É tempo de oportunidade Tá É um período Muito bom Pra você fazer Uma grana assim Dar aquela levantada Pessoal fala que não Mas o mês de janeiro Fevereiro Geralmente ele dá Uma acalmada O início do ano Pessoal Não Não Tem muita gente Fala que não Ok Às vezes o camarada Tem um contrato Com escola Tipo É É Aqui igual tem aqui Senac Igual tem aqui Outros tipos de De escola Que dão curso Centro Centros de ensino Aí o camarada Já tem aquele contrato Por mês Ok Agora os clientes Quando dá em dezembro Passou de Janeiro Passou Aí já dá aquela acalmada O pessoal tá com dívida Os clientes As manicure Diminui Se fazia duas vezes por mês Começa a fazer uma Tem uns que nem vai Faz em casa mesmo Então diminui um pouco Eu tenho Percebido isso Tá Não diminuído ao ponto De você Nossa agora eu tô enrolado Diminuiu Me quebrei Não É Diminui assim Razoavelmente Tá Então pessoal É É Se prepare mesmo Se você quer aumentar O ticket médio Coloca outras coisas Pra vender Mas nunca deixa De faltar insumo Na oficina Molinha de alicate Parafuso Isso é muito difícil A Mundial Eu acho que em dezembro Ela entra em recesso Não entrega mais É um Não sei dia quanto De dezembro Mas ela entra em recesso Senão tem como comprar molas Então Você tem condição aí Não sei Não tem Passa no cartão Mas não deixa De faltar as molinhas Tá É Não sei É bom você ter Um as duzentas De cada No mínimo Tá No mínimo As duzentas Só pra passar Esse finalzinho de ano Melhor Sobrar do que faltar A mola Nunca vai ficar Desperdiçada Não É um negócio Que eu tô Ó Cada cliente Que eu pego Hoje aqui Tem no mínimo Uma mola Pra trocar No mínimo Uma mola É Esses dias Eu peguei uma quantidade Boa de alicate Pra trocar Eu acho que foi Umas vinte molas Que eu troquei Só num dia só Tá Então meu lucro Com molas É um lucro Muito bom Aumenta o meu Ticket médio Bem Tá Então Se vocês tem como Vender aí Também não sei Se vocês já vendem Alicate de cutícula Eu vendo Já tem um tempo É muito bom Tá O lucro é baixo Mas é muito bom Eu gosto Agora Pra você que pretende Vender Alicate de cutícula Espátula Cortador de unha Alicate cortador de unha São ferramentas Muito boas Pra você ter aí No final do ano também Que sai muito rápido Como aumenta A demanda da manicure Ela quer trocar As ferramentas Assim como a gente Quer ter Ferramenta sobrando Elas também No final do ano Querem Então se a manicure Tem dez alicate Ela quer ter mais dez Tá Então se prepara pra isso Você tá perdendo Pra sua concorrência E nisso daí Porque a cliente Chega pra você E fala Que eu tô precisando De comprar dez Alicate Vamos supor Que ela nunca fez Com vocês E fala Não vendo alicate Ah poxa Eu queria afiar dez E queria comprar dez Ah então tá bom Vou ver aqui Automaticamente Ela já vai na concorrência Que vende Que vende Que ela consegue Passar tudo No cartão As afiações E os alicates Novos Tá Então pessoal Essa é a dica aí Final do ano É o ano de oportunidade Pra você Colocar um tráfego Pago pra rodar No seu Instagram Aí Tá Tem outros métodos Tem gente que gosta De fazer no Google Tem gente que gosta De fazer no WhatsApp Eu não gosto muito De fazer no WhatsApp No Google Porque o resultado É muito pouco Pra mim aqui Outras formas Tem funcionado melhor Então faz um planejamento Agora Que estamos em setembro Final de setembro Pra outubro Você já entrar na frente Da concorrência Prepara o feed Do seu Instagram Que é o seu cartão postal Já falei Seu Instagram É o seu cartão postal Acabou de sair um cliente Aqui da loja Que veio pelo Instagram Comprou um alicate E afiou alguns alicates Então assim Os clientes Que vêm pelo Instagram Hoje Graças a Deus É muito bom São muito bons mesmo Meu Instagram Traz muito cliente Pra mim Toda semana Tem cliente novo Vindo do Instagram Sem eu colocar Tráfego nenhum Sem eu colocar dinheiro Quando coloco Nossa Hoje eu nem Estou precisando De colocar mais Porque está muito bom Pra gente aqui Graças a Deus Tá Então pessoal Não deixa faltar mesmo Que vocês vão vender Tá Tiago O lucro é pouco É pouco Mas é melhor ser pouco Do que não ser nada Tá Porque não ser Não ter nada Graças a Deus Agora também Nós estamos trabalhando Com a fiação De lâminas De pet shop Já afiava tesoura Tesoura tranquilo Com o que eu tinha Que eu afiava Mas já estamos aqui Afiando lâmina Também Atendendo todo o público Na área da fiação Oferecendo um serviço Profissional De qualidade A nossa empresa A nossa empresa que tem sido Reconhecida mesmo Aqui na nossa região Por causa da nossa Qualidade Preço E assim O prazo de entrega Que é bem rápido Tá Então pessoal Se prepara mesmo Se planeje Cara Planeja Faz um bom planejamento Uma pesquisa de mercado Sai pra entregar cartão Se você Nunca fez isso Sai pra entregar cartão Cara Não fica parado Às vezes o camarada Reclama que não tem cliente Mas fica parado Ele visita dois salões Aí o público É frio Não deram nem moral Pra ele Não Mas desiste Continue insistindo Quando o jogo Virar pra você Nossa O que você Gastou com cartão O que você gastou Com publicidade Isso aí vai ser Isório Que é o que é Pra mim hoje Tá Então pessoal Tô aí Não sei se eu vou Fazer outros vídeos Porque Assim É pouco Interação Que a gente tem Aqui no Youtube A gente faz Pra poder ajudar Mas tem pouca interação O pessoal não fala Se gostou do conteúdo O pessoal não dá Pra gente Tipo assim Dica De conteúdo novo Dá dica aí pessoal A gente queria ver Isso aqui no seu canal Cotidiano A gente vai tentar Fazer pra vocês Mas é importante A interação Tá E Como sempre Quero agradecer O carinho de vocês Todos Vocês que enviaram Mensagem pra gente Pedindo pra voltar Pro Youtube Não voltei Porque tava muito corrido Graças a Deus Mas eu vou tentar Devagarzinho Vim trazer uns vídeos Novos pra vocês Tá bom pessoal Um abraço Espero que tenham gostado Da conversa Já curte Se você não é inscrito Se inscreve no canal Que se Deus quiser Em breve Teremos novidades aí Um abraço